Nobre deputado, pelo PSB do Rio Grande do Sul, nobre deputado Heitor Chu. Senhor Presidente, colegas deputados e deputadas, na manhã de hoje, com a presença de 35 parlamentares, Presidente da CONTAG, Secretário Tarcísio Mineiro do Rio Grande do Sul, e instalamos a Frente Parlamentar Mista da Agricultura Familiar. Nosso propósito era recolher as demandas desse setor e transformá-las em projetos de lei para fortalecer a nossa agricultura. A Frente que tem adesão de 250 deputados, deputado Assis do Couto é o nosso vice-presidente, e o deputado Ivair de Mello, o secretário. Tem também seis parlamentares. Eu sou de um tempo que lá na colônia se dizia, vai para a cidade guri para não sofrer tanto que nem teu pai sofre aqui no interior. Por sorte, esse paradigma está ultrapassado, as coisas estão diferentes, ninguém é agricultor por esporte. E, portanto, o tema da renda é, sem dúvida, algo que precisa ser avançado muito, além também da infraestrutura. Muito obrigado.